E olha que legal, começa hoje a 11ª edição da Kermesse, da APAI em Arasatuba. Jéssica Taboas está no local da festa e ao vivo conversa com a gente. Os preparativos, como é que estão por aí, Taboas? Boa tarde! Boa tarde, Casa Grande! Boa tarde a todos! Olha, os preparativos estão a todo vapor, na verdade as coisas já estão bem adiantadas. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da finalização de todo o trabalho. Ali ao fundo a gente vê o pessoal terminando a passagem de som. Na lateral também tem outra turminha organizando todas as mesas, porque logo mais à noite, a partir das 7h30, tem a 11ª edição da Kermesse, da APAI de Arasatuba. Uma grande festa! E aproveitando que eu estou aqui no local do evento, eu vou conversar com a organizadora, que é a Maria Dulce. Maria Dulce, boa tarde pra você! Conta pro pessoal de casa, quem vier, o que vai poder prestigiar hoje? Vai prestigiar a Jéssica tudo que uma boa Kermesse tem. Frango Açado, pastel, leitoa, canjica, quentão, tudo que uma boa Kermesse oferece. Tem de tudo um pouco, inclusive os binguinhos. Bom, e falando, eu sei que tem uma apresentação que promete emocionar todo mundo. Conta pra gente! A famosa Kermesse, a quadrilha apaixonada dos nossos alunos da APAI, que é uma quadrilha emocionante, que todo mundo aplaude de pé e se emociona o mesmo. Porque é maravilhosa a nossa quadrilha paiana. Que é feita pelos nossos alunos, quem dança são nossos alunos. É muito legal, muito, muito. Vai ter premiações também pro público? Muitas premiações, muita coisa bacana. Inclusive, hoje tem muitos prêmios, TV, né? E amanhã tem uma ação entre amigos que nós vamos sortear uma moto Honda CG Fan 125 cilindradas. Tá? Então, esse bingo da moto, aliás, a exceção entre amigos da moto é pra amanhã, sábado. Tá? Mas hoje tem muitos bingos maravilhosos, inclusive TV. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo evento. O evento, só pra reforçar, então, toda a renda arrecadada aqui no evento será destinada, claro, pra APAI aqui de Arassatuba. E vale lembrar que as atrações, né, o evento acontece hoje e amanhã, a partir das sete e meia da noite, aqui na APAI de Arassatuba, que fica na Saldanha Marinho, esquina com a Prestes Maia. E o melhor de tudo, Casa Grande, ninguém paga nada pra entrar, viu? Eu volto com você. Muito legal. Bem pertinho também do SBT Interior, todo mundo convidado. Jéssica Tabas e eu vamos lá prestigiar, mas sem comer muito, porque a gente tá na Guaravai, né, Tabas? Boa tarde, bom fim de semana.